Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy e esse vídeo é um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball pra você, amigo rubro-negro, ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, você recebe notícias e resultados em tempo real, você pode acompanhar as estatísticas de um jogador individualmente ou de uma equipe coletivamente, além de, claro, acompanhar o campeonato alemão, a Bundesliga, gratuito. O link está aqui embaixo, você faz o download, tanto pra Android quanto pra iOS e aproveite gratuito o melhor aplicativo de futebol, que é o OneFootball. Agora sim, hein, galera? Chegou o mês de outubro, o decisivo mês de outubro e começa hoje o jogo de ida da Copa do Brasil. Próxima semana, jogo da volta e daqui a 17 dias, apenas 17 dias, jogo da Copa Libertadores. Então chegou o mês que nós queríamos, chegou os jogos que nós queríamos e começa hoje com esse grandíssimo Corinthians e Flamengo Arena Itaquera, jogo de ida da Copa do Brasil. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, que é muito importante. Então vamos falar desse Flamengo, vamos falar desse jogo, que é um grandíssimo jogo, que é, começa, aí sim, né, começa o mês de outubro pro Flamengo. A gente vai trazer a provável escalação do Flamengo, acho que não há nenhuma novidade, né, nisso, porque é aquele Flamengo das Copas, né, havia falado, rolou mais como um boato, foi no boato de Mateuzinho no lugar do Rodinei. Eu não sei de onde inventaram isso, não, é o Rodinei, o lateral é o Rodinei, o lateral titulado do Flamengo, mas vamos passar pela escalação, vamos passar por algumas questões individuais e coletivas importantes pra esse confronto. Inclusive, a gente começa como? Convidando o amigo Rubro Negro, que ainda não viu esse vídeo, não conferiu esse vídeo, que a gente fala sobre a defesa corintiana, por onde o Corinthians tem sofrido os gols. A resposta tá lá. De que forma? Tá lá. O que os números comprovam? Tá tudo lá, não vou repetir, tá aqui, clica aqui no link, se você ainda não conferiu, deixa o convite aqui pra você conferir, que nós passamos, cara, fizemos praticamente um raio-x desse trabalho recente do Vitor Pereira, dessa defesa corintiana, então tá tudo por aqui. Bom, o que a gente vai esperar? O que podemos esperar? De que forma o Corinthians poderá atacar o Flamengo? De que forma esse jogo poderá ser construído? Pois bem, a equipe corintiana tem algumas características que podem ser repetidas pra esse jogo. Primeiro, polvoar o meio-campo. Nós já vimos isso em alguns outros jogos, o Corinthians é um time que tenta concentrar muitos jogadores no centro do campo, o que automaticamente provoca que o adversário tenha que abrir o seu jogo. Então, com certeza, nós vamos observar mais uma vez o Corinthians concentrando muito desses jogadores. Contudo, tem sempre aquele errinho, né, e a gente foi lá, vasculhamos e encontramos. Qual é? Mesmo ele concentrando muitos jogadores nessa espécie desse 4-1-4-1, essa linha com um jogador só, obviamente, né, ele fica num pedaço do campo, num trecho do campo, que tem muito campo pra marcar, muita zona pra marcar, e às vezes fica esburacada. Então, você consegue, em alguns momentos, sobrecarregá-lo, essa linha, atrás dessa linha média. Então, nesse 4-1-4-1, posicionar atrás desses quatro jogadores, os jogadores bem posicionados conseguem receber com liberdade, tem alguns buracos. A gente mostrou, inclusive, no jogo contra o Internacional, o Internacional explorou esse espaço, marcou um gol, o próprio Flamengo havia um espaço naquele jogo da Copa Libertadores, no jogo de ida, o Flamengo também explorou. Então, isso se mantém dentro desse 4-1-4-1. Então, nessa organização que o Corinthians tem sem bola, é este 4-1-4-1. Então, em alguns aspectos, encontra alguns espaços. Mas o que o Corinthians demonstrou na semifinal da Copa do Brasil, e se hoje ele vai disputar esse jogo contra o Flamengo, foi por causa dessa postura que ele teve na marcação, que foi contra o Fluminense. Não sabemos se será repetido, que foi uma marcação muito alta, que foi uma marcação muito forte, muito ativa, e que cada jogador corintiano estava num jogador do Fluminense, na sede de bola. O Corinthians meio que esboçou esse modelo de marcação no Maracanã, no jogo da volta, principalmente no primeiro tempo. E aí, o Flamengo acionou aquele seu plano que a gente já sabe. Bola longa para o Pedro, o Arrascaeta se aproxima do Pedro, o Gabigol se aproxima do Pedro, sobretudo o Arrascaeta, para brigar por aquela segunda bola, e aí sim, quando o Flamengo botar a bola no chão, conseguir atacar essa defesa do Corinthians, que estará alta. Então, possivelmente, veremos uma defesa corintiana, até porque joga em casa, então, principalmente por jogar em casa, poderá motivar o Corinthians a fazer essa marcação um pouco mais alta. Quando o Corinthians tiver a bola, o Corinthians tem aquela postura de alargar muito o campo, de tentar alargar a última linha do adversário, de atacar aqueles espaços um pouco mais laterais. O que acaba sendo corroborado por uma deficiência que o Flamengo tem, numérica, inclusive, de ser atacado pelos lados. No jogo de volta, no Maracanã, no confronto entre ambas as equipes, o Vitor Pereira posicionou o Willian aberto pelo lado esquerdo, para fazer a dobrada com o Fábio Santos e ambos atacarem o Rodinei. Não é a primeira vez, e talvez não seja a última vez que nós vamos observar alguma equipe fazendo isso. Do mesmo lado acontece pelo lado direito. Contudo, o Rodinei tem ali a dupla dele, pelo lado direito de marcação, é o Everton Ribeiro. Diferente do Filipe Luiz, que tem o João Gomes, que são dois especialistas defensivos. Do lado direito, não. Então, com isso, possivelmente, nós veremos o Corinthians dobrando pelo lado direito ali com o Rodinei. Já sabemos que ali é um problema de dificuldade do Flamengo, até pela forma de se trabalhar nesse 4-3-3. Há uma sobrecarga na linha média. E o Corinthians forma triângulos pelos lados, utilizando o meio campista que trabalha por aquele lado, com o respectivo lateral e com esse atacante que trabalha ali pelo lado esquerdo. Então, possivelmente, vai ser necessário o Everton Ribeiro, mais do que nunca, colaborar bastante. E o Flamengo, assim, quando for necessário, nesse bloco médio, ser bastante compacto. Também na horizontal, não unicamente na vertical. Na horizontal, talvez seja até mais importante. E aí tem que ter problema com aquelas bolas invertidas. Mas, enfim, é a consequência que o Flamengo tem por uma escolha sua de marcação. E ainda sobre essa questão da bola invertida, de atacar o lado oposto, tem um pouco, né? O Corinthians, inclusive, nesse jogo, foi no Campeonato Brasileiro, no que o Rodinei havia marcado o gol contra. Ele havia feito um pouco disso, né? Atacar pelo lado direito, mas havia a ultrapassagem pelo lado esquerdo, buscando as costas do lateral, pra que ele não consiga enxergar que tem alguém ali passando. Tem um jogador mais à frente, que acaba atraindo essa marcação. Ele está no campo visual do defensor. E tem um outro por trás, onde ele não consegue observar e meio que entra ali no ponto cego. O Corinthians já havia feito isso. São alguns desses traços que, possivelmente, serão repetidos e podem mostrar pra gente, a gente tem um pouco desse esqueleto, né? Do que será esse grandíssimo jogo. A escalação do Dorival Júlio, não há nenhuma dúvida, né? Ele vai no gol com o Santos na defesa, linha defensiva, com o Rodinei, Léo Pereira, Davi Luiz e com o Felipe Luiz. O meio campo é com o Thiago Maia, João Gomes e Éviator Ribeiro. E lá na frente, né? Aquele trio que o Flamengo, obviamente, ele tem toda a sua esperança de desequilíbrio. Um jogo decisivo, esses três caras. Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Então, logicamente, é esse o Flamengo que vai a campo. O Corinthians é indefinido, mas também meio que já tem uma espinha dorsal muito concentrada em alguns jogadores experientes, sobretudo à frente com o Renato Augusto e agora com o Roger Guedes, que parece ter encontrado um local pra ser produtivo, pra que componha esse Corinthians. Não apenas na organização ofensiva, mas principalmente onde o Vitor Pereira tinha uma certa resistência com o Roger Guedes. Onde ele está na organização defensiva. Parece que as coisas encaixaram por ali. Beleza, galera? Então, nossa live hoje, não vamos esquecer, hoje tem live antes da bola rolar, 8h50. Então, seja, 10h para as 9h. Conecta aí, anota aí na sua agenda, que a gente se vê, então. Até logo mais. Um forte abraço a todos vocês. A gente se vê. Tchau, tchau.